Olha, gente! Olha só quem apareceu, meu povo! A pessoa tá trabalhando muito, gente. Trabalhando muito, muito, muito. Mas é por uma boa causa, não é mesmo, minha gente? Me contem o que vocês andam aprontando por aí. A pessoa deu uma leve sumidinha, né, gente? Final de semana, fui lá na... Opa, tá caindo o celular. Fui lá na mãe, né? A gente foi resolver algumas coisas e era final de semana. Não, não. Era final de semana, não. Era aniversário da mãe e a gente já passou o dia lá com ela também. Com a pianta, matando a saudade, fui lá na casa da Amanda. Não tem pai na casa de mais de ninguém, né, gente? Porque a gente chegou lá na manhã umas 15 pras 11. Daí a gente ficou lá, viemos, eram umas 5 e pouco da tarde. Então, assim, foi só pra ficar um pouquinho lá com ela. E ela tava de Aníver. Mas foi bem gostosinha, gente. É cansativo, né, fazer um bate e volta assim. Mas a gente precisava resolver algumas coisas. Daí a gente já aproveitou, já passou lá. Foi bem gostoso. E é isso, gente. Me contem o que vocês estão fazendo. Por aqui seguimos na arrumação da mudança. Como vocês sabem, né, gente? Porque não acaba. A gente parece que a coisa brota, né? A gente vê o tanto de coisa que a gente tem. Quando a gente vai mudar, as coisas brotam do além, do nada, né? E tanto eu quanto o Wesley, a gente tá fazendo um curso. Ele tá fazendo um específico da área dele. E eu também tô fazendo um treinamento novo. Que depois eu vou compartilhar com vocês. Além do que eu já faço, né, gente? Que é o método Mulheres Independentes. Que é incrível. Que eu tenho certeza que quem já adquiriu. Que tem várias lindonas que já estão fazendo. Vão amar, gente. Amar de verdade mesmo. Eu sempre falo pra vocês. Que eu indico aqui pra vocês. O que eu já testei. O que eu usei. O que deu certo pra mim. Porque eu tenho certeza que quem adquirir e pôr o treinamento em prática. Vai ter o resultado também, sabe, gente? Eu até compartilhei com vocês as minhas vendinhas automáticas. Que são estratégias que a gente aprende dentro do treinamento, tá, gente? Não é coisa que a gente cruza o braço e fica esperando cair do céu, não. São estratégias que a gente põe em prática. E, minha gente, como eu sei que tem bastante dúvidas sobre isso. Eu vou deixar uma caixinha pra vocês me perguntarem. Pra gente tirar dúvidas sobre mercado digital, treinamentos e tudo mais, tá, gente? Então, deixem as dúvidas de vocês, as curiosidades que a gente vai conversando. Vamos interagindo que eu quero tirar as dúvidas de vocês, tá, gente? E, olha só. Eu não sei se no telefone dá pra vocês verem que tá dando eco, gente, nesse ambiente aqui. Pra vocês terem noção. Ó, abriu uma página escura e ficou escuro a situação aqui. Mas tá dando eco, gente. Sério, tá dando eco. Porque a gente conseguiu liberar uma parte, né? Então, ai, gente. Não vejo a hora de mudar logo. Que daí eu já começo a colocar as coisas em ordem. Que daí a gente sai do meio da bagunça, né? Nossa, eu não gosto de ficar no meio da bagunça. De jeito nenhum. Mas faz parte, né? É pra um bem maior. E vai dar tudo certo no final. É só uma fase. E nossas vidas são feitas de fases, né, gente? E a gente tem que aproveitar todas o máximo possível. Gente, eu confesso que eu não gosto de ficar se medindo aqui. Mas tem dias que a gente tá tão cansado que a gente liga o automático da vida e vai, né? Mas, o que que eu ia falar, gente? Nossa, minha memória tá péssima. E se eu fizer mais coisas ao mesmo tempo, piora a situação. Lembrei o que que eu ia falar. Eu tava respondendo várias de vocês no direct sobre o sorovelo, né? Que eu postei o meu resultado, gente. De cabelinhos novos que tô tendo, né? Ó, cheio de cabelinho novo. Vocês falam, Ju, manda o link. Gente, tá esgotado o sorovelo. Vocês acreditam? Tá esgotado. Por isso que quando libera, eu faço um estoque, gente. Da última vez, quando liberou, eu peguei três de uma vez. Porque daí, se esgota, igual tá esgotado agora, eu tenho o meu estoque, sabe? Eu não fico sem. E o óleo de mirra, pra quem tava me perguntando se foi ele que eu passei na boca, foi, gente. Que eu passei na boca, ó. Sumiu já a feridinha. Ele é cicatrizante. Hidrata tanto aqui que não deixa a boca rachar, sabe? E quando tem a feridinha, além de ajudar a cicatrizar, deixa bem molinho. Daí não fica aquela casquinha dura, sabe? Nossa, gente, eu amo. Você pode passar na pele, pode passar no cabelo. É incrível demais. E me conta aqui, gente. Vocês aproveitaram a promoção que teve do Terra Coco de 500 gramas? Me contem.